O BABY Budokai Tienkaiichi Returns Ah, sim? Mas eu já estou bastante forte. Você não pode tentar me enganar quando eu pulo o chão. Ah, pequeno Trunks. Então, traga-a! Eu não posso perder! Posso até ganhar essa futebol? Sim! Prontos para isso? Aqui você vai! É hora de ficar sério! Show a sua boca! Vamos ver se é o que é o Go-Go! O que realmente é! Ah, eu não posso perder! Ha, mei, ha, mei! Aqui você vai! Ha! Go-chan! Ha! Ha! Que doideira, mano! Trunks e Goten. Vamos lutar juntos! Kali e Caulifla. O que? Uau! Vamos lá, Go-chan! Ok. Fuuu-chan! Ha! Goten te revelar também. O que é o Go-chan? O Go-chan está aqui para te levar! Ah, que doideira, amor. Eu vou te mostrar o que eu fiz! O Go-chan é o único e único Go-chan! Aqui vamos! Take this! Ta-da! Rapid-fire! Super! Luna! Super! Super! Attack! Ha, 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 ha! Igual na saga do Buu! Você pode me derrotar! Olha o Godita, mano! Ibedito! Da hora! Já esperava! Oh! Zamasu fundido também! Zamasu fundido também! Oh! Zamasu fundido também! Oh! Zamasu fundido também! Nao! Zamasu fundido também! Ah, o Godita, vai terminar de acabar com tudo! No, eu sou o Go-chan! Eu, O Go-chan, vou terminar de acabar uma vez por todas! Ha, 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 ha! Tua, doido! 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 Uma mudança entre os dois mundos de Super Saiyan Blue Warriors. Agora isso deveria ser divertido. Agora isso deveria ser divertido. Essa parte vai decidir qual de nós é o mais forte. Essa é a final para você! Você está terminado! Opa! Já temos aí local para aparecer o Dragon Ball Sparking Zero. Vamos lá agora ver com calma esse trailer aqui. Alguns detalhes bem legais, galera. Vamos lá, deixa eu só atualizar aqui. Ver se eles colocaram o trailer em 4K. Não, pelo jeito não tem. Deixa eu só passar para cá e ver se tem o trailer já na Bandai Namco Brasil também, que eles trazem com legenda em português. É, por enquanto não saiu aqui. Deixa eu até dar uma atualizada de novo. É, não colocaram aqui ainda. Mas vamos lá, ó. Primeiro de tudo, cara. Vocês viram aqui no final do trailer, né? Ó. Próxima vez que Dragon Ball Sparking Zero vai aparecer, será na Summer Game Fest 2024. Ou seja, na semana que vem, eu acho que é no dia 7, se não me engano, que a Summer Game Fest acontece. Vai dar numa sexta-feira, se eu estou bem lembrado aqui e tal. Então, o jogo estará lá novamente, né? Pra poder apresentar provavelmente gameplay pra gente, cara. Mais gameplay assim, né? Porque no trailer aqui a gente tem alguns vislumbres do gameplay, mas a gente não tem a jogabilidade corrida, né? Mostrando realmente a luta ali, sem ser dentro de um trailer, com cenas scriptadas realmente poder tornar tudo muito empolgante. Então, lá na Summer Game Fest, espero eu, né? Que a gente tenha um vislumbre melhor do gameplay assim, puro, entendeu? Da galera realmente jogando lá. E aí, cara, comentando alguns detalhes aqui com relação a esse trailer, pô, muito da hora. São coisas que eu particularmente já esperava que eles fossem trazer os personagens fundidos e tudo. Kali e Caulifla aqui virando Kefla, Goten e Trunks virando Gotenks e tal. Assim como as fusões famosas aí do Goku e do Vegeta, né? Que é o Godita e o nosso querido Vegeta. Além do Zamasu também. O Zamasu até imaginava que ele fosse vir, mas, sei lá, de repente eles iriam demorar um pouco mais pra poder mostrar, não sei. Mas como esse aqui é um trailer focado na fusão dos personagens, né? Então, tá mais do que condizente, vamos dizer assim. Aí aqui eles estão usando a fusão Potara, beleza. Passar um pouquinho mais pra frente aqui só, pessoal, de alguns detalhes aqui interessantes que eu tô querendo ver com relação às referências ao anime, velho. Tem muita referência ao anime aqui, como também já era de se esperar, né? Que são bem legais. A parte do Vegeta enfrentando o Zamasu ali, que é uma das lutas que tá bem viva na minha memória até hoje, sabe? Que eu achei muito louco. Vários dos golpes que eles utilizam ali, principalmente o Vegeta, quando ele teleporta, aí vai pra cima do cara e dá um socão nele, mandando ele pro chão e tal. Tem muita coisa legal. O Godita também, altas referências ali ao anime. Então, assim, capricharam demais. Continuam, né? Caprichando demais nesses estrelas do Sparking Zero aí, que são bem legais. E até o momento não temos data de lançamento, né? Ó, o Zamasu ali utilizando a sua espada laser, também que ele cria. Vegeta, a mesma coisa. Ó, isso daí, ó. Exatamente o momento do anime, quando eles dão um socão e a fusão acaba. Eles teleportam pra cima do Zamasu, dão um socão e a fusão termina. É muito louco, velho. To master the art of the fusion. Ó, referências ali do Dragon Ball Super Broly, do Godita, também. Esse Kamehameha maroto aí também eu lembro. Cara, muito foda. Muito foda essas referências, galera. Ah, isso daqui também, ó, eu lembro no Dragon Ball FighterZ. Esse é um ponto que eu ia até comentar. Quando ele tá carregando o Kamehameha dele ali, o Vegeta, no caso, né? A gente tem uns vislumbres do Goku e do Vegeta, cara. Ó lá, rapidão. É a mesma coisa que eles fazem no Dragon Ball FighterZ, vocês lembram? Quando ele tá carregando o Kamehameha. Aí ele... Kamehameha! Quando ele grita, aí aparece rapidamente um... Tipo um vulto, assim, dos dois personagens e volta pro Vegeta, sabe? Muito louco. Muito louco. E aqui, ó... Vou dar uma pausada rápida. Temos a lista com esses novos personagens, essas fusões, né? De personagens adicionadas aqui. E reparem que tem muitos espaços ainda pra serem preenchidos, né, pessoal? Tem muito boneco poder revelar aqui pra gente. Acredito eu que na Summer Game Fest eles devam revelar mais personagens, além de mostrar gameplay puro, né? Assim espero, como eu disse agora no início do vídeo. Vamos só dar uma conferida rápida mais uma vez, pessoal, antes de encerrar. Se o pessoal da Bandai eles colocaram... Liberaram, né? O trailer em português aqui. É, não. Realmente não liberaram, não. A gente vai dar uma aguardadinha aqui. Qualquer coisa eu coloco pra vocês no canal, né? Na aba Comunidade, esse trailer aí dublado pra vocês verem. Dublado assim, né? Com legendas em português do Brasil. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos, esse trailerzinho aqui do Dragon Boy Spark in Zero. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá o hype pro jogo. E semana que vem nós teremos aí Summer Game Fest que nós vamos cobrir aqui no canal do Meia Lua pra gente poder ver as novidades de Dragon Boy Spark in Zero, além de muitos outros jogos que teremos por lá. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse react aí, né? Desse novo trailer de personagens do Spark in Zero. Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais. E... Fuemos, meus amigos!